Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça afasta a devolução em dobro de comissão de corretagem retida indevidamente após rescisão do contrato. Deixar de pagar ou atrasar o pagamento de contas é dor de cabeça na certa. Por carta, telefone, o aviso de inadimplência sempre chega. Mas e quando a cobrança é indevida? Esta advogada explica que o Código de Defesa do Consumidor prevê direitos para quem é cobrado indevidamente. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 42, estabelece que toda cobrança indevida vai ser restituída em dobro quando acontece casos de dolo, culpa, má-fé, quando o fornecedor cobra duas vezes ou quando ele não verifica que o pagamento já foi efetuado pelo consumidor e cobra novamente. Nesses casos, a lei estabelece essa proteção ao consumidor e assim dando ele ao direito dessa restituição em dobro. Em um caso julgado pelo STJ, os ministros da quarta turma afastaram a devolução em dobro do valor retido pelo vendedor a título de comissão de corretagem após a rescisão de contrato de compra de imóvel por iniciativa do consumidor. O processo teve origem em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul contra duas empresas para apurar eventuais irregularidades nos contratos de adesão para compra de imóveis. O relator na STJ, ministro Luiz Felipe Salomão, observou ser válida a cláusula contratual que transfere ao comprador a obrigação de pagar a corretagem conforme tese firmada pela segunda sessão sobre o tema. No entanto, o ministro entendeu que a falta de informação clara no contrato quanto à obrigação do comprador de arcar com o custo da corretagem impõe a devolução da verba retida, porém de forma simples, uma vez que a restituição em dobro prevista no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor só seria cabível na hipótese de má-fé. Para o relator, além do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul ter considerado que o contrato foi mal redigido nessa parte, deixando de estabelecer claramente a obrigação do comprador, a retenção foi justificável diante da Lei 13.786 de 2018, a chamada Lei do Distrato, que admite que a comissão de corretagem seja deduzida integralmente da verba a ser restituída em caso de desfazimento do negócio. E aí